Já era madrugada de quarta-feira, quando o Senado Federal aprovou por 59 votos contra 21 que Dilma Rousseff deve ser submetida a julgamento no processo de impeachment. Bastava que uma maioria simples, a metade dos presentes mais um, apoiasse a acusação para que o caso avançasse à instância final de julgamento. O relatório do senador Antônio Anastasia, do PSDB, recomendou o afastamento definitivo de Dilma. A previsão é que o julgamento final deve começar no fim de agosto. A sessão foi aberta na manhã de terça-feira pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que chefiou os trabalhos.